Professor, você participou da criação do CIGF, da terceira norma do INCRA, da criação dos manuais, da implementação do SGL, do método de cálculo do SGL nos próprios manuais. Então, foram mudanças essenciais na regularização fundiária rural brasileira. Então, mudou os paradigmas da regularização fundiária brasileira e nós crescemos desde 2013, nesses sete anos, mais de 50 anos, se a gente continuasse no nosso modelo antigo. Mas a gente sabe que desde 2013 foi criado o próprio CIGF e faltaram algumas implementações, como desmembramento e outras funções que, até hoje, elas não estão habilitadas. Logicamente que você não está representando o INCRA aqui, deixar claro isso. Mas a gente queria saber a sua opinião sobre isso. Por quê, professor? Porque os nossos seguidores também, nossos alunos, perguntam para a gente. Então, a gente só está aqui expressando, na verdade, a opinião de nossos alunos, que a gente vê, que a gente debate no dia a dia e eles procuram saber se realmente vai ter essas modificações para melhorar o sistema, que foi uma revolução, mas ainda carece de melhoras. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso aí e como nós, agrimessores, profissionais, credenciados, podem estar cobrando essas mudanças. Como você acha que a gente pode estar cobrando essas modificações aí? Santiago, primeiro cabe ressaltar que minha participação na criação da Seranorma ficou muito limitada na parte de documentos, a parte da norma em si, dos instrumentos normativos e dos manuais. E isso foi parte de um time. Tinha um time de servidores, de colegas meus, que a gente vestiu a camisa e realmente partiu para cima para criar esses normativos e favorecer essa mudança de paradigma com o sistema. O sistema a gente trabalhou muito na validação, nos testes. Na verdade, uma grande equipe espalhada pelo Brasil todo deu esse suporte. De fato, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse time. Faço parte ainda, de certa forma, porque utilizo, é uma ferramenta do meu dia a dia. Sobre a questão das funcionalidades, do sistema como um todo, eu te digo que já desde o primeiro ano de funcionamento, já em 2013, a gente já viu necessidade de algumas modificações e o sistema foi por aí a gente sabendo de algumas coisas dessas, sim. Mas a expectativa era que já no segundo ano a gente já pudesse ter essas soluções já implementadas e os normativos já revistos, porque a gente já sabia que tinha que fazer alguns ajustes ao longo do processo, algumas coisas iam se encaixando e tomando outras direções. O fato é que a gente tem uma dinâmica de gestão muito pesada, muito grande, que não favoreceu a gente concretizar essa estratégia. Então, já vão aí sete anos e a gente está ainda tentando fazer. O sistema não parou de evoluir, existem centenas de evoluções, são evoluções constantes, mas do dia a dia, que não são tão perceptíveis pelo usuário, mas para a gente que trabalha no dia a dia, sim. Então, a gente teve algumas alterações lá com o autodeferimento das retificações, o autodeferimento dos requerimentos de registro feitos pelos oficiais de registro. Então, teve algumas implementações, é constante isso, mas a gente ainda tem algumas pendências. Uma das mais graves, essa mais importante, é essa que você fala, do desmembramento e remembramento, que está bem avançado. Eu acredito que esse ano, até o final do ano, a gente deva ter essas funcionalidades em produção, colocadas em produção. E sobre o fato de como vocês podem cobrar do INCRA, acho que a sociedade civil está aberta, ela tem e deve cobrar isso aí. E minha sugestão para que essas cobranças ocorram é que seja feita através das entidades de classe dos profissionais, ou dos conselhos profissionais, ou até da nossa ouvidoria. O INCRA possui uma ouvidoria geral, que recebe essas demandas, e é uma pessoa comum, o usuário comum pode ir lá e dizer, achando que tem esse defeito aqui, pode melhorar. Mas eu acho que o entendimento por uma entidade de classe, um conselho profissional, tem um peso maior.